Música Em uma das entradas da casa de Eurípides, encontramos Lindalva. 56 anos de idade, ela ostenta orgulhosa o crachá como funcionária da instituição. Ela é um exemplo do resultado do atendimento oferecido pela instituição. Ela há 8 anos, não é mais usuária de drogas, só que a Lindalva tem uma história, na verdade é um reencontro meu com ela. Porque eu já fiz algumas reportagens com a Lindalva há muitos anos atrás, quando você pesava ali em torno de 30 quilos, vivia como moradora de rua em Goiânia, usuária de drogas e você vivia na Sarjeta, quando eu encontrei você num outro projeto. Hoje, olha aqui, trabalhando, mostra o crachá pra gente. Hoje eu trabalho na casa de Eurípides, eu sinto muito orgulho de ser funcionário da casa de Eurípides. Eu acho que é muito importante. O que representa aqui pra você? Tudo, tudo na minha vida. Porque se não fosse a casa de Eurípides, o que seria de mim? Aqui na casa de Eurípides, você veio várias vezes, inclusive algumas vezes encaminhada pela polícia, porque você era pega roubando. Eu sempre tava roubando lá na rodoviária, porque era ali onde eu ficava, né, que era atrás da rodoviária, que vendia droga ali perto. Então sempre eu tava ali, sempre eu tava. Mas que transformação, o que a vida fez com você, graças a Deus? Graças a Deus. Eu sou muito grata primeiramente a Deus e a casa de Eurípides. E a Lindalva não é o único caso, não. São centenas de pessoas que já se livraram das drogas e passaram aqui pela casa de Eurípides, uma instituição que foi criada há 44 anos. Pra você ter uma ideia da dimensão desse projeto, são 200 pessoas internadas aqui, com problemas que vão desde o vício em drogas até problemas mentais. São mais ou menos aí cerca de 100 consultas por dia no ambulatório, de pessoas que vêm aqui fazer consultas, retorno também. Além disso, tem uma escola aqui na casa de Eurípides, que atende 260 crianças e adolescentes. Oferece educação aqui do primeiro ano fundamental até o ensino médio. Além disso, tem um hospital dia, onde pelo menos 60 pacientes vêm pra cá. Essas pessoas passam o dia no hospital e à noite voltam pra casa. Então, o trabalho aqui é muito importante, atende muitas pessoas e pelo menos 80% das pessoas que recebem atendimento aqui, acaba sendo do SUS, Sistema Único de Saúde. Só que, como a gente sabe, isso é muito pouco e a Lucimar, que trabalha aqui também na Casa de Eurípides, vai explicar pra gente. Doações, ajuda da sociedade é muito importante pra manter e ajudar pessoas como a Lindalva. Claro, muito importante pra nós aqui. Aliás, nós sobrevivemos com doações. Doações de pessoas particulares, de empresas, de instituições públicas, todo tipo de doação. Sem essa ajuda, seria impossível manter essa casa aberta? Sem essa ajuda, seria impossível, dada a amplitude do atendimento. Você viu aí que são vários atendimentos. Hospital dia, escola, hospital integral, dependência química. Então, quer dizer, é um leque muito grande de atendimento que só é possível com a ajuda da sociedade. O Fabiano, que é responsável aqui pelo estoque de alimentos na Casa de Eurípides, vai mostrar pra gente aqui. Olha só, tem alguns pacotes de arroz, feijão, macarrão, farinha de trigo. Agora, chega aqui, Fabiano, você tá me contando que apesar de ter esses alimentos aqui, isso aqui vai dar pra no máximo dois dias? Dois dias, né? Todos esses alimentos aqui só dá pro final de semana, sábado e domingo. As prateleiras são quase que vazias, leite ali tem três litros, né? Alguns pacotes aqui de arroz, feijão, farinha de trigo, também macarrão. Mas isso aqui vai dar por pouco tempo. Então, a sua participação nessa campanha é muito importante, você doar alimentos que vão ajudar a alimentar as pessoas que passam aqui, ou internadas, passam o dia aqui, e os funcionários também da instituição Casa de Eurípides. E a situação aqui só não está pior, porque a Casa de Eurípides recebe algumas doações, assim, de supermercados, feirantes, só que verduras e frutas que chegam aqui, olha aí, já chega muito estragado, coisa já que seria o rejeito de supermercado, de frutaria. Fabiano, desse material que chega aqui, é possível aproveitar pouca coisa, né? É, a gente, desse material que chega, a gente consegue aproveitar uns 50%. Mas mesmo assim, é bem-vindo, porque os 50% que a gente consegue, já nos ajuda. Aqui, além do tratamento para se livrar das drogas, os internos, quando já estão numa fase de desintoxicação, eles vêm para essa panificadora que tem aqui dentro, para aprender uma profissão. E aqui tem muitos internos que fazem esse curso. O problema, o Vitor, que é professor aqui, trabalhou 5 anos numa panificadora e hoje é professor aqui na Casa de Eurípides, ele estava me dizendo o seguinte, que ele tem que improvisar o curso, porque olha só, o armário não tem praticamente nada. Aí, por falta de material, você não tem nem como fazer o curso funcionar direitinho. Exatamente, a gente tem essa dificuldade. Hoje, por exemplo, aqui, você não tem quase nada no armário? Não, falta muita coisa para a gente dar um curso, assim, mais garantido, né? Um curso que eles possam sair daqui com a certeza que pode arrumar um serviço lá fora. Aqui, dentre os alunos, eu não vou identificar esse rapaz, ele está aqui há apenas 4 dias e já está aqui fazendo o curso. Agora, você nunca trabalhou com panificação? Não, não tinha a mínima ideia de como fazer. Agora, de que forma um curso como esse pode servir para você lá fora, quando você sair aqui? Pode servir para o resto da minha vida. Pode virar uma profissão? Com uma profissão, com um sustento da minha família. Pois é, e para manter toda essa estrutura funcionando, a Casa de Eurípides precisa muito da sua ajuda nessa campanha natal para todos. O que puder ajudar com alimentos vai ser muito importante para manter a casa funcionando. Sim, com certeza, todo tipo de alimento. Como nós vimos ali, nós temos aqui as oficinas profissionalizantes, onde também precisamos dos alimentos, tipo farinha de trigo, leite condensado. Que a demanda é grande. Que a demanda é grande. E você pode entregar suas doações nos pontos de coleta, Colégio Interativa no Parque Ateneu, Colégio Interativa do Setor São Judas Tadeu e a Unidade de Senador Canedo. Você pode levar doações também na Goiás, Escola de Vigilantes, na Avenida Ayanguera, quase em frente ao HGG. E ainda, na Polo Imóveis, na Avenida T4, no Setor Bueno e nos estandes de vendas da Polo, na GO 070 e GO 469. Você também pode deixar os alimentos na Lince Veículos, também na Avenida T4, no Setor Bueno. E na Unimed Goiânia, nas lojas do Shopping Flamboiã, no Centro de Diagnóstico, na Avenida T7, no Setor Bueno. E no espaço Sinta-se Bem, na Rua 15A, no Setor Aeroporto. As doações podem ser feitas até o dia 14 de dezembro. Os alimentos vão ser entregues a 10 instituições filantrópicas.